fala aí galera beleza galera vou fazer esse vídeo aqui para mostrar aqui a substituição do da cor do painel que no caso do meu carro que o c4 palace eu comprei aqui essa película polarizadora aqui do amigo bruno é faz vendas aí no mercado livre e a cor original do c4 essa monocromática aqui tô trocando começando por esse painel que central aqui já tá sem a tampa aqui foi trocado os leds para ver lá dentro e retirar a película antiga aí vai entrar essa película aqui ó material de por excelente qualidade do amigo aí do bruno como vocês podem ver o que faz aparecer a imagem inclusive a cor é a partir da película então vou colocar aqui para vocês verem aqui a cor você escolhe a cor que você quiser só girando a película aqui branco foi girando mais aqui ó aqui ó uma cor mais escura aqui um azul que no caso no meu caso vou colocar esse azul aqui tá vou colocar esse esse azul é bem bonito e aí você vai girando e vai escolher na cor que você quer né a cor que eu vou colocar vai ser esse azul aqui ó é bem bacana e aqui dá para ver melhor eu quero esse azul azul com a aqui ó pessoal olha só agora vou trocar é a iluminação do led desse painel e do computador de bordo do ar condicionado do computador de bordo mas como é que faz para tirar comecei tirando aqui que eu fiz essa ferramenta ferramenta aqui com um ferro arame de solda esse eletrodo eu descasquei ele é só vocês virem aqui nesses dois furos enfiar até o final enfiou e vem puxando aqui ele vai sair dos dois lados faz de um lado e depois faz do outro então ele vai sair você tira o conector ali que tem ali dentro que tava no rádio eu já tirei no caso é esse conector aqui ó e encaixado aqui tem essas duas pecinhas lateral uma aqui e uma do lado de cá para você tirar é só com cuidado enfiando a chave de fenda aqui no cantinho que ela vai sair porque tem que tirar porque tem dois parafusos aqui aqui tem dois parafusos aqui ó que eu já tirei que é parafuso torques então é um de cada lado aí eu puxei aqui ó a essa coifa da manopla tá tirei o cinzeirinho aqui que é tudo encaixado só puxar para tirar depois que eu tirei os dois parafusos é só puxar aqui ó ó soltou aqui com a mão só e vem ó é tudo encaixe ó dá uma sacudida soltou aqui mesma coisa sacudiu soltou essa parte aqui a moldura já tá fora depois que eu tirei o rádio tirei a tampinha eu vou tirar o computador de borda então a gente faz aqui debaixo tem uma travinha é só apertar aqui ó olha só do lado só do outro puxa para cima tá solto essa travinha aqui ó soltou essa moldura beleza essa parte aqui é só encaixada mesmo esquema só vim puxando aqui ó uma forçadinha ó já saiu só um lado e vem por cima aqui ó prontinho tá fora tem um conector aqui por dentro é só tirar ele bom tirei o essa essa moldura computador de borda aqui é só tirar os dois parafusos um de cada lado e pronto tá desmontado para poder fazer a substituição do led da película e aqui é o seguinte aqui são dois parafusos aqui embaixo dois aqui dois aqui e essas pecinhas que você vai empurrar tem uma travinha aqui ó puxar para cá uma de cada lado esse rádio vai para dentro a gente dá uma girada nele a gente pega e puxa do ar condicionado galera olha só é troquei os leds apagou aqui deixa eu ligar o carro é troquei os leds e ali tem três leds não tá funcionando por isso tá muito claro mas eu vou arrumar aqui ó eu vou arrumar eles já já tá arrumar apontado eu venho com a película aqui ó de acordo que eu vou girando tá aparecendo as coisas né vou girar aqui ó verde preta branca preto quer dizer um verde bem clarinho vou girando aqui azul ó o azul que eu quero aqui ó e roxo várias coisas ó e laranja e a mão e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto